Bom dia! Se inscreva no canal do Lênia Galicia! Nós vamos apresentar o copre do porquinho! A regra do jogo é fácil! A regra do jogo é fácil! Quem quebrar o copre do porquinho em primeiro, vence! E ganha também! Com toda a coleção de moedas de ouro! A idade é, a partir de 4 anos, o número de jogadores de 2 a 4 E dura de 4 a 8 minutos E é um jogo que a gente comprou e... Nossa! Então vamos ali! Gente, abriu de dois lados! Tem uma moeda aqui Tem um copre do porquinho Se a gente bater, a gente só pode bater na sua cabeça Se não bater na sua cabeça, perde! Olha! Olha! Tem moeda dentro! Tem moeda dentro! Ele usa um capacete, né? É! Tem 36 moedas no total! E a gente... Então vamos jogar... Precisa de 5 moedas, tá? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então... 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 Aqui tem uma roda também... E se a gente vai na casa azul, a gente bate... A gente bate... A gente bate... E se a gente vai pra casa amarela, a gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente... A gente pega uma moeda demais... Se a gente está no violeta... A gente tem que põe... A gente tem que põe... A gente tem que põe... A gente põe... Uma... A gente põe... Uma moeda... Entendido! Vamos jogar! É... 1, agora... É o Juliette que começa, tá? Então... 1, 1, 1, 1... Eu... Eu... Eu pego... Ele pega uma moeda... Eu pego uma moeda... Então, o que que eu vou ter? Eu tenho o C... O S... O S... O S que eu vou ter? Eu boto uma moeda... E outra... E eu bati... Eu bati ali... E bati... Esqueci! Agora eu! Eu escolho uma moeda! Você só pega a moeda! Deixa eu fazer! Eu bati na cabeça dele! Agora eu! Quem é que ganha o jogo? Para ganhar o jogo precisa... Eu ganho o porco! Precisa quebrar o porco! Para ganhar o jogo precisa o que? Quebrar o porco inteiro! Quebrar o porco inteiro! É um jogo que faz muito barulho! Eu faço muito barulho! E quando quebrar ele vai aparecer assim! Por que você pega uma moeda, Lorenzo? Por que eu vi na casa amarela? Ah, entendi! Eu vou jogar agora! Obrigado! Eu coloco uma moeda e eu coloco! Agora eu! Para você! Para quebrar ele vai aparecer! Você bate com bastante força para ver se o porco! Cadê quebra do porco! E tem que ser na cabeça! Por que não você bateu mesmo! Coitado do porco! Mas não é só o porco, né? Ainda bem que ele tem um que é pra ter. É. Eu tenho um coque. Não sei. Não sei. Mas esse... Você escolhe uma moeda. Então agora você. Ainda bem, eu tenho três e três. Eu boto uma moeda e eu... E eu bato. Ou não. Não. Não, eu tenho um coque. Agora mesmo. Tá começando a abrir? É, tá começando. Eu boto uma moeda e eu... Bati. Aí. Ué. Eu tenho um coque. Eu tenho um coque. Ixi. Eu boto uma moeda e eu bato. Eu boto uma moeda. Tchau, tchau, amiguinhos E se inscrevam no canal Então foi quem que ganhou o jogo? Eu Por quê? Porque ele quebrou um pouquinho Que bonitinho Tchauzinho Tchau, tchau